Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no Dragon Board Challenge, aqui na Qualcomm, representando embarcados, né? E vou fazer para vocês um review rapidinho dessa placa, tá? Essa placa aqui é a Qualcomm Dragon Board 410C, desenvolvida eu acho que pela Arrow, em parceria com a Arrow. Então é o seguinte, esse cara, essa plaquinha tem um processador Snapdragon, e eu já vou falar bastante sobre ela. Primeiro eu vou falar sobre o form factor dela, né? Ela é do tamanho de um cartão de crédito, eu até separei um cartão aqui para fazer a comparação, tá? Esse aqui é um cartão do Starbucks, tá vendo? Ela é do mesmo tamanho do meu cartão, ó. Então assim, ela foi concebida para ser do tamanho de um cartão de crédito, tá? E o pessoal do Linaro, do grupo Linaro, 96 boards, 96 boards, eles fizeram um padrão que para que vários fabricantes diferentes pudessem fazer suas placas e tivesse algumas coisas em comum na placa, sabe? A disposição desses conectores aqui, tá vendo? Eles é padrão e o tamanho da placa também, né? E dependendo da placa tem algumas condições, por exemplo, essa placa aqui tem que ter conexão sem fio, né? Então tem algumas coisas que você tem que oferecer para ser compatível com esse padrão Consumer Edition, né? São três padrões, Enterprise Edition, IoT Edition e o Consumer Edition. Esse daqui é o Consumer Edition, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que ela tem aqui, tá? Então, ó, essa posição do SD Card, SD Card, HDMI, tá? Para o display, USB, aliás é uma micro USB e duas USBs aqui. Esse cara aqui é um conector de alta velocidade, para os sinais de alta velocidade. Esse cara aqui é o conector para sinais de baixa velocidade, tá? Então esse conector aqui tem... Opa, desculpa. Esse conector aqui tem os IOs, tá? Tem alimentação, SPI, UART, I2S, I2C, tem duas I2C, tá vendo? E nesse cara aqui tem as conexões para vídeo, tá? Aqui onde não está montado é se você quiser usar fone de ouvido, sabe? Entrada de áudio aqui também. E nesse conector é o conector de alimentação, tá? Tá vendo? Beleza. Ó, aqui temos Bluetooth e Wi-Fi. E também GPS, só que não é GPS. É um padrão que a Qualcomm usa. Chama, deixa eu ver aqui... Eu nem lembro. IZAT. I-Z-A-T. Tá? É uma tecnologia de localização deles. O que mais? Aqui dentro temos um processador, né? Processador não falei dele ainda. É um SOC, né? Um Snapdragon 410e. Ele é um quad-core. Quatro cores ARM Cortex-A53. Tá? Cada core é capaz de operar até 1.2 GHz por core. E tem suporte a 32 bits e 64 bits. Tá? Bom, é isso. Não, não, não. Esqueci de falar da memória RAM. Tem a memória RAM também DDR3, 533 MHz. Memória flash de 8 GB e MMC também dentro aqui. Tá? E também tem o PMIC que tá aí dentro. Beleza? O PMIC, na verdade, é o gerenciador de energia dele, né? Essa... Com essa placa hoje, né? Outro de 2016. São suportados Android 5.1, Linux baseado no Debian 8.0, né? Do Linaro. E o Windows 10 IoT Core. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte de trás, tá vendo? Dela. É bem legalzinho, tá vendo? Bom... E... Eles fizeram... O pessoal da 96 Boards fez... Eu acho que com parceria com a CID Studio. Essa placa, tá vendo? Então você consegue encaixar essa placa em cima dela. Em cima da... Da placa Dragon Board, tá vendo? Aqui. Tá. Então, esse conector aqui... Tá vendo? Ele é compatível com aquele conector lá e eles encaixam, tá? Eu não vou encaixar agora pra não dar trabalho aqui. Não é necessário pra essa explicação. Essa placa tá sendo vendida na CID Studio. Ela é Open Hardware, tá? E permite que conecte essa placa nessa daqui pra que sensorzinhos, como esses sensorzinhos aqui, ó... Sejam conectados, tá vendo? Eu trouxe aqui um relé, tem display, tá vendo? Então, assim, você conecta o cabinho, né? Os cabinhos nesses conectores, tá vendo? Então, eu tô sem os cabinhos aqui, eu trouxe isso aqui só pra ilustrar. Então, tem acelerômetro, todo tipo de sensor que você imaginar, LCD, tá bom? Relé, tem buzzer, LED, etc, né? Então, tem nove conectores Groove, né? Que, na verdade, é da CID Studio, né? Então, é aquele padrão Groove. 5GP iOS e 4 e 2Cs, né? Eu acho que eles estão... Aqui, ó, tem aqui 2C, tá? E também tem, ó, o header Arduino, tá vendo? Que é compatível com Arduino. Na verdade, tem um microcontrolador aqui, um ATmega 328, compatível com Arduino. Então, tem nove conectores, que são pro Arduino. 5GP iOS e 3 ADCs e um i2C. E tem um i2C, aqui, uma USB, tá vendo? Uma USB pra trabalhar com um console que é padronizado pela própria 96 ports. Aí tem um reset to power aqui, tá vendo? E é isso aí. Então, ó, é uma placa bem simplesinha, open hardware, tá? Todos os arquivos pra download, se você quiser, né, estudar, estão disponíveis pra download. Tá? Ela chama 96 Board Sensors Mezzanine. Eu vou fazer um post pro embarcados. Tudo isso aqui vai estar escrito, tudo isso que eu falei pra vocês. E é isso aí, pessoal. Então, só resumindo. Esse cara aqui, essa placa, a Dragon Board 410C, ela tem um processador Snapdragon 410E, tá? Quad-core. Um giga de DDR3, 8 giga de flash, tá bom? E possibilidade pra você colocar um SD card aqui e tal. Então, ela é bem bacaninha, bem poderosa, sabe? Como, e tá a venda, eu acho que na Arrow. Ou tem que solicitar pra Arrow a compra. Tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.